Tudo bom, pessoal? Tá de noite aqui, então a luz já tá mais forte aqui na minha cabeça, mas vamos lá, vamos conversar, vou tentar diminuir um pouquinho pra não ficar tão forte assim, mas vamos lá. Eu quis gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque o Correio chegou agora há pouco aqui, e eu recebi essa carta aqui, tá? Se vocês olharem aqui, ela fala Vehicle Service Division Signature Required, não tem nada de Signature Required, tá? Então isso é só, enfim. E ele coloca aqui assim embaixo, Immediate Response to this Notice Requested. Então quando você olha uma carta, quem é recém-chegado aqui, quem não sabe muito bem como as coisas funcionam, ele recebe uma carta dessa daqui, ele se desespera, ele fica extremamente preocupado. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês justamente porque eu já recebi muita gente, muito cliente nosso, amigo meu, me perguntando, falando, poxa Daniel, mas eu acabei de comprar um carro, caramba, o que é isso? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pagar? E eles falam aqui na carta, eu vou pedir pra escanear essa carta e colocar aqui pra vocês lerem, tá? Eles falam aqui na carta, ele coloca aqui, ó, nossos records indicam que você não nos contatou e seu serviço de garantia do carro não está ativado, né? Você está sendo informado através dessa que a garantia de fábrica do seu carro expirou. E aí a pessoa fica preocupada, eles mandam aqui uns planos de cobertura, onde você simplesmente assina, manda pra eles o cheque e eles vão fazer um débito automático na sua conta e você vai acabar achando que você está realmente coberto. Quando na verdade isso aqui é uma grande fraude, tá? Eu já vi isso muitas vezes acontecer, eu já vi muitas vezes empresas que têm contato dentro de lugares onde abrem empresas, onde faz abertura de empresas, registro de empresas, tem aquele negócio que tem que estar aqui, igual aquelas malandragens de sindicatos que a gente vê no Brasil, é a mesma coisa, tá? E eu quero falar dessa aqui especificamente porque é o seguinte, eu recebi esse carro aqui, essa Noura, esse aqui, e eles são tão ordinários, tão burros, tão estelionatários, sujos, que eles escrevem assim. Eu já estou cansado de receber isso, tá? Então quando eu vejo isso aqui eu rasgo e jogo fora. Eu não rasguei e joguei fora porque eu já vi tanta gente me perguntando que eu quis gravar um vídeo pra mostrar pra vocês isso daqui. Eles colocam num papel bom, tá? Um papel mais grosso, que vocês vão ver isso aqui. E eles colocam várias coisas aqui, colocam VIN Number que não existe, não tem nada a ver com o VIN Number do meu carro, isso daqui. Mas eles colocam aqui o tracejadinho aqui embaixo, entendeu? Pra você justamente achar que eles realmente tem o VIN Number do seu carro e que aquilo ali é um... Eles realmente tem acesso a isso. Só que o que aconteceu? Eu já recebi várias, tá? Mas essa aqui eu quis mostrar pra vocês porque é o seguinte, esse carro aqui, ele é 2023. 2023, esse carro foi comprado em novembro do ano passado. Zero, da concessionária, tá? Esse carro é um leasing. Zero, tirei zero. Eu troquei um que eu tinha, que tinha acabado o leasing, eu troquei por outro, igualzinho, mesma coisa, só que modelo daquele ano. Carro novo, zero. Coberto por garantia de fábrica por seis anos. E além disso, tem leasing. Esses animais aqui são tão burros que nenhuma concessionária vai fazer leasing se o carro não tiver a garantia de fábrica, a cobertura da garantia de fábrica. E esses picaretas mandam isso daqui, ó. Onde um carro é leasing, eles querem que eu pague uma garantia extra pra eles aqui, né? Dizendo que a garantia de fábrica expirou, né? E eles escrevem aqui, ó. Você vai ser responsável por pagar todo e qualquer reparo no seu carro. A menos que você se sinta confortável em ativar os nossos serviços antes que seja tarde demais. E aí eles colocam aqui embaixo o tipo de situação. E eles dizem aqui, ó. Please respond by 2 de 2 de 2024, tá? Ou seja, daqui uma semana e meia. Ou uma semana. Isso aqui é o tipo de coisa que muita gente cai. Eu vou escanear. Vou pedir pra eles colocarem aqui pra vocês verem. Tem diversos modelos disso daqui que as pessoas mandam. Essas empresas picaretas aqui mandam. E, infelizmente, algumas pessoas acabam caindo nessa fraude por desconhecimento, não saber, não entender como aqui funciona. Se você tem dúvida, pergunta pra quem já tá aqui há mais tempo. Converse com essas pessoas. Pergunte pro seu advogado. Ele vai saber dizer pra você se aquilo ali é real ou não. Quando chegar esse monte de coisa de contadora, de associação, de não sei o que. Quando você abre empresa, de associação, de sindicato, e essas pataquadas todas, conversa com o seu contador. Ele vai te explicar se é realmente necessário pagar aquilo ou não, tá? Porque, senão, vocês vão acabar pagando duas vezes pela mesma coisa e vão cair num golpe que eu já vi muita gente cair nisso daqui. E pra você cancelar isso aqui depois, é terrível. Certo? Fiquem com Deus. Se você já viu isso, escreve aqui. Vai ajudar muita gente. Obrigado. Um grande abraço.